Já pensou nos níveis? Os níveis da educação são o alvo dos 60 segundos de hoje. A educação brasileira se divide em dois níveis, educação básica e educação superior. A educação básica tem três etapas, educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Já a educação superior, professor Carlius, ela é dividida em quatro tipos de cursos. Quais são? Sequenciais, aqueles cursos tecnológicos ou de complementação pedagógica. De graduação, pode ser bacharel ou licenciatura. Pós-graduação, pode ser especialização ou mestrados e doutorados. E ainda os cursos de extensão. Que tem critérios próprios, feitos pelas próprias universidades e garantem o acesso da comunidade ao conhecimento. Entendeu como é que brinca aqui? Dois níveis, educação básica e educação superior. Na básica divide em etapas e no superior divide-se em cursos. Onde é que tá isso na LDB, professor Willian? Artigo 21. É, então fique atento porque a divisão da educação é muito importante. E vai mais uma dica aí pra vocês, olha só. Dois níveis, três etapas e quantas modalidades, professor Carlius? Sete modalidades. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.